Eu declaro aberta a sessão, sob a proteção de Deus, e iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial, remota, foi convocada nos termos do ato da Comissão Diretora nº 8, de 2021, que regulamenta o funcionamento das sessões e reuniões remotas e semipresenciais no Senado Federal e a utilização do sistema de deliberação remota e em atendimento ao requerimento nº 2.288, de 2021, de minha autoria e de outros senadores, aprovado pelo Plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o 25º aniversário da Rádio Senado e da Agência Senado. Como jornalista que sou por profissão e hoje estou político, senador da República por Minas Gerais, eu quero primeiramente dar o meu abraço a todos os colegas jornalistas da TV Senado, da Rádio Senado e da Agência Senado, em especial os que comemoram hoje os 25 anos de trabalho. Rádio Senado e Agência Senado são hoje referência, como nós vamos ver ao longo dessa sessão, em um momento onde o país discute primeiramente a liberdade de se informar e de se opinar, mas também a qualidade e a veracidade daquilo que é levado ao nosso povo. Muitos diziam que as redes sociais terminariam com o rádio, com a televisão. Não, não é verdade. As redes sociais são uma ferramenta importante, democrática, mas que hoje precisam cada vez mais do trabalho sério, do trabalho em profundidade e confiável, como os produzidos pelos colegas jornalistas da Rádio Senado e da Agência Senado. A vocês, meu muito obrigado pela gentileza de terem me permitido ser aqui o presidente dessa sessão especial. A presidência informa que essa sessão terá a participação dos seguintes convidados. A senhora Ilana Trômbica, que é diretora-geral do Senado Federal. A senhora Érica Ceolin, diretora de Secretaria de Comunicação do Senado. O senhor Fernando César Mesquita, secretário de Comunicação à época da criação da Rádio Senado e da Agência Senado. O senhor Silvio Burli de Menezes, coordenador-geral da Agência Senado. O senhor Celso Cavalcante, diretor da Rádio Senado. A senhora Valéria Ribeiro, diretora da Agência Senado, do período de 2005 a 2009. O senhor Silvio Hauaghen, diretor da Rádio Senado, do período de 1997 a 2001. O senhor Fernando Oliveira Paulino, presidente da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação, SOSICOM. E o senhor Jorge Duarte, gerente de comunicação estratégico e diretor da Associação Brasileira de Comunicação Pública, ABCP. E eu quero convidar também a você que nos acompanha, se desejar mandar a sua mensagem, desejar mandar aqui o seu posicionamento, ao longo da sessão e o tempo que temos, podemos atender, quem sabe, colocar aqui o seu posicionamento. Será muito bem-vindo. Essa é uma casa da população brasileira. Eu convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Eu convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. O povo herói do brado retumbate e o sol da liberdade, raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com a sua fonte. Em meu ser, a liberdade desafia o nosso peito ao próprio almoço. Com a pátria, a pátria, a pátria, a pátria, a salvação. Com a pátria, a pátria, a pátria, a pátria, o sol da liberdade, raios fúrgidos, brilhou no céu da liberdade. Com a pátria, a pátria, a pátria, a pátria, a pátria, o sol da liberdade. Então, as filhas do Brasil vão trabalhar Os filhos desse sonho, as mãos de chiu-chiu Vá para o lado do Brasil Vá para o Brasil Vá para o Brasil Vá para o lado do Brasil Vá para o lado do Brasil Vá para o lado do Brasil Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado a todos. O ex-presidente José Sarney, infelizmente não pôde comparecer, mas enviou uma mensagem para que fosse lida nesta sessão de homenagem. E aqui faço minhas, as palavras neste momento, a minha voz do ex-presidente José Sarney. Quando assumi a presidência do Senado Federal, procurei atender, em termos contemporâneos, a regra da publicidade das atividades parlamentares que existe desde nossa primeira Constituição. Assim, criei um complexo de serviços, jornal, TV, entre outras, como destaco aqui a Agência Senado e a Rádio Senado, que completam agora 25 anos. A data é importante, mas o mais importante são os imensos serviços que elas prestaram, com seu excelente quadro de profissionais dedicados, competentes e eficientes, capazes de discernir a importância relativa dos fatos, mas também sabendo equilibrar equanimentemente o trabalho de cada senador, ao mesmo tempo que o resultado da ação coletiva do Senado Federal. Quero cumprimentar a todos os servidores da Rádio e da Agência Senado, os que estão em atividade e os que por elas passaram. A festa hoje é, deve ser, deles. Parabéns a todos. São as palavras do ex-presidente José Sarney para os nossos colegas da Rádio Senado e também da Agência Senado. Nós, um dos pontos mais importantes que eu tenho destacado, quando converso com os jornalistas da Casa, se posso ter alguma experiência do que falar, foram 23 anos de dedicação ao jornalismo, 37 anos de dedicação à vida privada antes de me tornar um senador, é a necessidade que nós temos no Brasil. E aqui quero também dar o meu bom dia a todos os senadores que já estão conosco. Senadora Zenaide Maia, meu abraço à senhora. Daqui a pouquinho teremos o prazer de ouvi-la. Também ao senador Flávio Arnes, um dos grandes lutadores da nossa educação, que sabe a importância das informações corretas e seguras na formação da cidadania brasileira. Temos também o senador Lazier Martins, que está conosco, do nosso Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo. Senador Nelsinho Trad, está conosco também, líder do PSD, do nosso Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a você, meu querido. Daqui a pouquinho, todos nós podemos participar e homenagear aos nossos companheiros da Rádio Senado e também da Agência Senado. Mas um ponto importante é a discussão da informação pública e da informação estatal, o que muitas vezes gera debates. A informação estatal é aquela que visa apenas elogiar e divulgar um determinado governo. A informação pública, não. A informação pública é o cidadão em primeiro lugar. É a ele que paga, que sustenta todo o Estado, que sustenta todos os meios, a quem as informações são destinadas e informá-lo corretamente do que se passa, das decisões tomadas e dos impactos que o Parlamento terá na vida das pessoas. Essa é uma discussão que todo o país, eu acredito, precisa fazer quando nós trabalhamos a questão das agências públicas e dos canais públicos. E aqui no Senado, hoje, o respeito que os servidores da rádio e da agência têm, dos demais colegas das mídias tradicionais e nacionais, mostra claramente que estão acertando na direção de um país com um censo e, principalmente, com o serviço de notícias públicas da maior relevância. Senhores senadores, senhoras senadoras, sinto-me muito feliz por estar aqui abrindo esta sessão especial destinada a comemorar os 25 anos de existência da agência e da Rádio Senado, tão oportuno e merecidamente realizado a meu pedido e de outros senadores e senadoras a quem agradeço a generosidade de nos acompanhar. Todos os dias, durante o nosso trabalho aqui na Casa, nos deparamos com os incansáveis repórteres da agência e da Rádio Senado, estão sempre em busca de um esclarecimento ou de uma entrevista para levar a melhor informação à população sobre o que faz o Senado da República. Esse trabalho de grande importância para a cidadania permite que a população brasileira tenha à sua disposição informação confiável sobre os temas que são tratados aqui, muitas vezes com um impacto direto e imediato sobre sua vida. Em outras palavras, graças aos serviços que prestam à agência e à Rádio Senado, não existe possibilidade de algum projeto de lei ser discutido ou aprovado sem que a sociedade tome dele conhecimento. E aqui faço questão de repetir, porque é um dos pontos mais importantes no trabalho dessa Casa. Não existe a possibilidade de algum projeto de lei ser discutido ou aprovado sem que a sociedade tome dele conhecimento. E assim tem que ser, senhoras e senhores. As pessoas têm que saber com clareza e transparência o que é decidido nessa Casa. Elas são, na verdade, os olhos da sociedade sobre o trabalho legislativo que aqui se desenvolve. No começo, havia preconceito contra o material noticioso produzido pela agência e pela Rádio. Seriam notícias chapa branca, como se diz no jargão jornalístico. Com o tempo, verificou-se o contrário e esse material ganhou total credibilidade, tornando-se, inclusive, contraponto a uma praga contemporânea das chamadas fake news, as notícias falsas. Notícias da agência e da rádio são frequentemente citadas pela própria imprensa para contestar notícias falsas ou distorcidas, justamente pela sua confiabilidade. Ademais, como não estão submetidas à lógica de mercado, a agência e a rádio podem se dedicar integralmente ao interesse público. Não é difícil entender que não há risco de as notícias produzidas pela agência ou pela Rádio Senado, e, por que não pela TV Senado, serem parciais ou tendenciosas. Não há. O Senado é uma instituição plural e os senadores e as senadoras representam as diversas correntes de pensamento da sociedade. Logo, discursos, debates, votações noticiadas representam todas essas vozes, sejam elas conservadoras ou progressistas, ruralistas ou ambientalistas, governistas ou oposicionistas. Sendo o Senado plural, o noticiário é também necessariamente plural. Apenas para dar uma ideia do alcance do trabalho desses dois órgãos, vale mencionar que a produção jornalística da agência, que fica no portal Senado Notícias, somou, somente em 2021, no ano passado, 14 mil reportagens, material que recebeu 36,6 milhões de visualizações. O número de fotos à disposição da imprensa e da população em geral aumentou 65% de 2015 até agora. Já a Rádio Senado possui uma rede FM em 17 capitais e distribui seus produtos para o universo de outras 4 mil emissoras cadastradas em seu serviço de radioagência, o que multiplica de forma expressiva o alcance do material jornalístico que produz. Seguem, assim, esses dois importantíssimos órgãos do Senado, cumprindo a missão que lhes confiou o então presidente da Casa, senador José Sarney, em 1997, quando os criou um ano depois da TV Senado. Ao encerrar, quero saudar na pessoa da diretora da Secretaria de Comunicação Social, Érica Seulim, e dos diretores da agência e da Rádio Senado, Paula Lima e Celso Cavalcante de Melo, todos os servidores que trabalham incansavelmente para bem informar os cidadãos brasileiros e conectá-los ao Senado Federal. Que sirva esta sessão para homenagear condignamente o trabalho que realizam todos em favor da informação e da democracia. Assistiremos agora a um vídeo institucional produzido pela TV Senado. ZYC 487, Rádio Senado Brasília. Rádio Senado, há 25 anos, levando o Legislativo aos quatro cantos do Brasil. Sessões plenárias e comissões transmitidas em tempo real. E mais, notícias, entrevistas, reportagens especiais, músicas, programas culturais. Alinhada às novas tecnologias, a Rádio Senado produz podcasts, está nas redes sociais e oferece programação sob demanda em qualquer lugar. A Rede Senado de Rádio FM está em 17 capitais brasileiras. A Rádio Agência oferece conteúdo para mais de 4 mil emissoras. Rádio Senado, há 25 anos, conectando o Legislativo ao cidadão. A Rádio Agência lhes e comissão. A Ráio Agência presupusoает. A Rádio Agência oferece programas a crescimento para mais de 5 milreas. E 18 milhões de usuários. 4.500 notícias publicadas em 2021. Mais de 3 milhões de imagens no acervo. 350 mil fotos online para download gratuito. E mais, reportagens multimídia, web stories, microblog com cobertura em tempo real, transmissões ao vivo, aplicativo de notícias, A Agência Senado é transparência, credibilidade e pluralismo. Uma ponte entre o Senado e os cidadãos. Agência Senado, 25 anos. O Legislativo conectado com você. Meu obrigado. Mais uma vez, parabéns pela produção. Antes de dar início aos nossos oradores convidados, eu quero me permitir aqui a todos em chamar primeiramente os meus colegas do Senado que estão conosco acompanhando essa sessão e que são muito bem-vindos aqui nos nossos trabalhos de 25 anos em homenagem à Rádio Senado e também à agência. E agora estamos ao vivo pela TV Senado, transmitindo para todo o país o meu bom dia mais uma vez. A todos vocês, o nosso agradecimento pela companhia. Começo pela senadora Zenaide Maia. Senadora, o meu bom dia, senhora. E mais uma vez, um ano de 2022 de muito trabalho, de boas discussões e de melhoras para esse nosso país. É bom dia, senador Carlos Viana, que se teve essa sessão especial, já parabenizando pela ideia e mostrando a importância que eu costumo dizer, informação é poder. Carlos Viana, ninguém empodera mais uma nação do que com informações reais que se combatem as mentiras. A Rádio Senado tem números incríveis que nem todo mundo conhece, como a presença de radiotransmissores em 16 capitais brasileiras, inclusive em Natal, aqui no meu estado, em Rio Grande do Norte. Além disso, são 4 mil emissoras conveniadas em todo o território nacional que utiliza as notícias produzidas pela Rádio Senado, além da presença na internet, por meio do portal e das redes sociais. Os competentes jornalistas, já parabenizando os servidores que trabalham na Rádio Senado, jornalistas radialistas, publicitários e sonoplastas da emissora que já ganharam reconhecimento nacional e internacional em mais de 45 premiações. Eu estou dando visibilidade a isso que nem muitas pessoas não têm conhecimento. Entre elas, o primeiro lugar no prêmio jornalismo pela tolerância da Associação Internacional de Jornalistas, com um reportagem sobre a saga dos imigrantes bolivianos aqui no Brasil. História marcada pelo subemprego e um trabalho análogo à escravidão. Essa foi uma matéria que eu vi e revi várias vezes. Cito também a medalha de prata no prêmio Ricardo Ortega de Jornalismo, concebido pela Associação de Jornalistas das Nações Unidas, premiado a Rádio Senado, com uma reportagem sobre os 60 anos da carta fundadora da ONU. E o primeiro lugar no prêmio imprensa em Bratel, com a reportagem, uma sombra que cai. Reportagem linda, estou dando visibilidade, porque quem ainda não viu pode ver, sobre a prática da tortura no Brasil da ditadura. A Rádio Senado, senhores, transmite as nossas atividades todos os dias, como o nosso presidente aí dessa sessão falou. Nossos debates, votações das comissões e do plenário, empoderando o cidadão brasileiro. Porque, repetindo, informação é poder. Eu sou ouvinte da Rádio Senado e, como tal, me orgulho de uma emissora pública que preste esses outros serviços para milhares de brasileiros e brasileiras que têm o direito de acompanhar os trabalhos legislativos, fiscalizando as atividades de quem os representa nesse Congresso Nacional. Todos os meios de comunicação do Senado cumprem brilhantemente esse papel de informação para a cidadania e a democracia. Mas, hoje, aqui, estamos reunidos para reconhecer e agradecer a Rádio Senado e seus servidores. e de pensar que tantas vezes anunciaram que era o fim do rádio, não é mesmo, gente? Teve uma época com a advento da televisão que dizia, agora é o fim do rádio. Mas a verdade é que o rádio nunca perdeu sua relevância e nunca perderá. Pois sempre está se reinventando, sem perder de vista o essencial, a informação e a cultura de qualidade. E, ao falar de cultura, destaca os programas culturais da Rádio Senado, sobre literatura, sobre o samba, sobre o cenário musical contemporâneo, sobre os ritmos regionais, os clássicos populares, sem falar da excelente programação musical diária, música de qualidade. A Rádio Senado reconhece que a cultura é a digital de um povo. Sem essa cultura, sem essa digital, não sabemos de onde viemos, onde estamos e onde queremos chegar. Não é à toa que a Rádio Senado coleciona admiradores por todo o Brasil. Um reconhecimento merecido por um trabalho feito com carinho. Fiquei sabendo que, durante 12 anos, de 2000 a 2012, a Rádio Senado também teve transmissão em ondas curtas para o interior do Brasil. Nela, a Rádio, além de divulgar notícias do Senado, prestava serviço com o celular do sertão. Um serviço de recados para quem morava onde o sinal de celular nem pensa em chegar até os dias de hoje. Por esse serviço, a Rádio Senado proporcionou o reencontro de familiares que não se viu há décadas. Informou sobre nascimentos e mortes. Passou milhares de recados prestando, assim, um serviço de utilidade pública que muitos de nós sequer imaginávamos que ainda era necessário em plena era da internet. Pois bem, essa Rádio Senado, patrimônio do Senado Federal, do Brasil e do povo brasileiro. Estou muito feliz, viu, Carlos, em poder participar dessa sessão e comemoração ao jubileu de prata dessa Rádio. Que outros 25 anos venham com muita informação para a cidadania e democracia. Parabéns, Rádio Senado, e parabéns aos seus servidores. Obrigada, presidente. Muito bem-vinda à sua participação e às palavras. Eu tenho certeza que todos aqui se sentem muito honrados pelo seu posicionamento. A senhora colocou algo muito importante. Nós sempre vivemos, assim, em determinados pontos apocalípticos, né? Ah, o mundo vai acabar. Vai, o mundo acaba. Todos os dias o mundo acaba para alguém. Uma morte que vem, uma situação que muda, mas o mundo se renova. A mesma coisa na comunicação. Vai acabar o rádio. Veio a televisão. Estão os dois firmes. Vieram as redes sociais. Vai acabar a rádio. Estão os três trabalhando em conjunto. Isso mostra a importância que as pessoas dão à informação. Elas sabem que sem informação de qualidade dificilmente tomamos decisões também de qualidade. Esse aprendizado a gente vem ao longo de décadas percebendo. Muito obrigado, senadora Zenaide. Quero convidar também meu colega Flávio Arnes, senador do Paraná, um grande batalhador pela educação pública em nosso país, para o seu posicionamento. Muito bom dia, senador Flávio. E, mais uma vez, obrigado por participar conosco da sessão. Bom dia, caro colega, senador, amigo, Carlos Viana, que além de estar presidindo essa sessão, Vossa Excelência também é o autor do requerimento para a realização dessa audiência, não só audiência, mas dessa sessão solene do Senado Federal para homenagear a agência e a rádio Senado numa data tão importante e da caminhada de 25 anos. Quero cumprimentar também de uma maneira muito especial a diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, a Érica Seulim, que bom que estamos juntos, a Paola Lima, que é a diretora da Agência Senado, e também o Celso Cavalcante de Melo Júnior, que é o diretor da Rádio Senado. Mas, nas suas pessoas, cumprimentar todos e todas que fazem parte da Agência Rádio Senado. toda a caminhada que a gente faz na vida é uma caminhada de parceria. Ninguém faz um bom trabalho sozinho. Nós temos que ter equipes, pessoas boas, competentes, comprometidas com aquilo que é importante para o desenvolvimento das atividades. Então, eu quero aqui também prestar a minha homenagem a todo o corpo funcional da Secretaria, da Rádio e da Agência Senado. Quando nós pensamos numa caminhada de 25 anos, em primeiro lugar, sempre duas palavras devem vir à mente de todos nós. Uma delas é gratidão. Gratidão por tudo o que foi feito, pelo trabalho incansável de tantos profissionais no decorrer do ano e dizer obrigado. O que seria do Brasil e do Senado hoje sem uma agência e sem uma rádio? 25 anos de trabalhos de muita competência, dedicação, amor à causa. Então, é gratidão, não há dúvida. E o reconhecimento. Reconhecimento porque 25 anos atrás, se nós pensarmos, estamos em 2022, então lá ainda no milênio passado, no século passado, final, criando-se lá no início, e toda uma necessidade de estruturação dessas duas iniciativas fundamentais para o Brasil. Então, é gratidão e é, sem dúvida, reconhecimento. Mas nós também temos que pensar, não é? Que eu, inclusive, já participei tantas vezes da programação da Rádio Senado, e quando nós pensamos, seja talvez um dos poucos instrumentos que temos no Brasil, não é? Para que as pessoas todas em nosso país tenham notícia, saibam da diversidade dos debates, das discussões, dos diálogos que estão acontecendo dentro do Senado Federal. Fui, por exemplo, autor, não é? Da PEC, que incorporou o Fundeb como definitiva dentro da Constituição, aumentando os recursos. Isso foi objeto de inúmeras iniciativas da Rádio e da Agência Senado. Entrevistas não só comigo, mas também com outros senadores, com a comunidade, todo mundo apontando para a importância da educação. E se nós olharmos nos meios de comunicação, nós não vamos ver em qualquer meio de comunicação uma cobertura tão adequada quanto, obviamente, o Senado prestou. Isso é essencial. Educação na pandemia. O Senado se debruçou sobre isso, mais de 10 audiências públicas refletindo, discutindo a importância do chamamento dos alunos para que tantos alunos que saíram da escola deixaram de frequentar. Isso está apontado agora nos meios de comunicação. O pessoal vem dizendo, olha, as crianças deixaram de frequentar a educação infantil, milhares de jovens saíram do ensino médio, mas a agência e a rádio, o Senado, já vinham debatendo isso há dois anos, pelo menos. Então, isso é fundamental, é essencial para que a comunicação aconteça e que a sociedade brasileira tenha acesso à informação. e os números são impressionantes. Nós próprios no Senado vamos amanhã discutir ainda na área da educação só para dar um exemplo, o Sistema Nacional de Educação. Isso nem vem sendo objeto ainda de um debate mais aprofundado na sociedade, mas a agência Senado e a rádio Senado já tomaram uma série de iniciativas para tornar este assunto que é tão importante, sistema nacional, já temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, o SUSP, de Segurança Pública, e não tínhamos na educação um sistema nacional de educação. E isso já pelos últimos meses e até mais de ano, a agência rádio vem debatendo esse assunto. Então, é um momento, assim, em todas as áreas, fundamental. E eu gostaria de dizer, para finalizar, que é realmente um instrumento forte de aproximação do parlamento com a sociedade. Quanta gente na sociedade que deseja saber o que está sendo debatido, discutido, visto, as notícias da agência Senado chegam, como já foi relatado, foram quase 40 milhões de visualizações. As notícias da agência Senado servem de base para os jornais, para as rádios do Brasil inteiro. A rádio Senado presenta milhares de rádios pelo Brasil. O que a gente deseja é que esse trabalho bom, competente, de 25 anos, continue a acontecer, mostrando a diversidade que existe dentro do Congresso. Opiniões diferentes, transparentes, dando-se publicidade para tudo, para que, no final, o povo também possa dizer, olha, considerando as várias alternativas, o que a gente pode pensar, refletir e construir sobre determinado assunto. Então, para o Senado Federal, para a agência, para a rádio, para o Brasil, é um dia bonito, um dia importante, necessário, e o que todos nós desejamos é que essa caminhada ainda produza muitos frutos, principalmente a favor da democracia em nosso país, mostrar que, na diversidade, somos competentes e capazes para construirmos a convergência. Que bom, parabéns e vamos em frente. Muito obrigado ao senador Flávio Arnes, do Paraná, pela participação e estamos pela TV Senado. você que está nos acompanhando, nós estamos em uma sessão em homenagem aos 25 anos da Rádio Senado e também da Agência Senado, um trabalho a favor da democracia, da boa informação em todo o nosso país. Passo a palavra já também ao nosso colega Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, a quem dou as boas-vindas e também o desejo de um ano profícuo, de muito trabalho e principalmente sabedoria para todos nós. Senador Lazier. Muito obrigado, senador Carlos Viana, muito obrigado. Olha, senador, empresários, amigos, como oriundo do ramo, eu não poderia faltar a esta sessão hoje para trazer também o meu pronunciamento, saudando, em primeiro lugar, o próprio senador Carlos Viana pela feliz iniciativa de propor esta sessão especial do Senado, cumprimentar o diretor da Rádio Senado, o Celso Cavalcanti Júlio, a diretora da agência Senado, Paola Lima. Então, eu queria dizer que, como senador, mas como jornalista e radialista, esta que foi a minha primeira e mais longa profissão, presidente Carlos, desde os 17 anos, nunca parando até o momento em que cheguei ao Senado, por mais de 50 anos, além de apaixonado pelo mais dinâmico meio de comunicação, eu sinto-me honrado e feliz por participar desta homenagem à Rádio Senado, inaugurada há 25 anos juntamente com a agência Senado. Os dois veículos surgidos em 29 de janeiro de 1997 ganharam ampla programação de atividades comemorativas, incluindo esta sessão solene, proposta pelo nosso brilhante senador Carlos Vieira. Trata-se de algo merecido, pois eles são fruto do esforço diário e do talento dos servidores profissionais dedicados ao sistema jornalístico que se desempenha nesta emissora. Com justiça, celebramos o trabalho isento e de qualidade daqueles que informam os cidadãos brasileiros sobre tudo que ocorre na Casa da Federação, além de oferecerem um nobre serviço de utilidade pública. Não é também exagero dizer que a nossa agência de notícias e nossa emissora de rádio servem a um propósito bem maior, o de fortalecer a democracia no país. Conectadas com a modernidade, Rádio Senado e Agência Senado estão presentes com competência em todas as mídias digitais, por meio das quais prestam cobertura em tempo real com excelência. Em todo o meu Rio Grande do Sul, constato sempre a presença fácil dos conteúdos jornalísticos e culturais gerados pelos dois veículos que chegam por canais próprios, são reproduzidos por terceiros e ainda servem de pauta para outras relações. Como elo de integração entre as áreas do Senado, dos mandatos dos senadores e da sociedade, presentes nos espaços interativos, agência e rádio colaboram com a desejada transparência da coisa pública, induzem a cidadania e escrevem a história nacional. Quero lembrar também, presidente, que vivemos uma época de grandes polêmicas na política nacional, em particular a política federal, mas sempre, mas nem sempre os posicionamentos dos políticos de nível federal são levados às emissoras tradicionais, mas, ao contrário, a nossa rádio Senado age de maneira bem diferente, porque tem estado sempre atenta, fiel e imparcial para transmitir os debates, os discursos, as opiniões, as ideias plúrimas dos senadores, sem qualquer restrição, isto é, de forma econômica no tratamento a todos que trabalham nesta casa. Portanto, por estas e outras razões, deixo o meu sincero obrigado a todos que hoje fazem a Rádio Senado e a Agência Senado e os meus cumprimentos aos ex-diretores e ex-servidores dos veículos hoje aqui homenageados, naturalmente, aos atuais, igualmente, pelo trabalho eficiente que desempenham. Por fim, lembro que a nossa missão de agente público e que se realiza também com a evolução e a expansão desses instrumentos em favor dos cidadãos do país. Isto porque o direito constitucional de todos à informação e à liberdade civil encontra o respaldo nas notícias, nas reportagens, nos programas especiais, nas análises históricas e demais efeitos e feitos cotidianos da Agência Senado e da Rádio Senado. Poderia dizer que estamos todos nós de parabéns, presidente Carlos Vieira. Obrigado, senador Lazier Martins do nosso Rio Grande do Sul. Parabéns também pelo trabalho como radialista e hoje como um grande senador que representa de uma forma muito digna e honrada o nosso Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação. Senador Nelsinho Trad do nosso Mato Grosso do Sul também está conosco. Senador, o meu bom dia. seja muito bem-vindo, Nelsinho. Muito bom dia, senador Carlos Viana, senador por Minas Gerais, do MDB. Para nós é uma alegria muito grande prestigiar essa sua iniciativa. Você que é oriundo da comunicação e não nega as suas origens. Sempre que pode, nos auxilia com a sua experiência no sentido de alavancar cada vez mais as questões relacionadas à comunicação do nosso país. Cumprimento a Érica Ceolim, a diretora de comunicação do Senado, estendo o seu cumprimento para a Ilana, que aqui se encontra presente, as duas mulheres, em nome delas, saudar a todas as que estão participando, e ao Luciano Rodrigues, ao Celso Calvalcante Jr., que é o diretor da Rádio Senado. Dizer que essa comemoração de 25 anos, ela tem que ser enaltecida por todos nós. A Rádio Senado, juntamente com a TV Senado, o grupo de comunicação do Senado da República, proporciona que muitos muitos canais, muitos que têm uma situação similar a eles, acabe levando a pauta das nossas discussões, dos nossos embates, dos nossos projetos, que por aqui são cobridos, cobertos, primeiro, para depois serem pautados por outras emissoras. Isso é muito importante, porque faz a ponte de comunicação de tudo aquilo que a gente produz aqui com a sociedade brasileira. Eu costumo dizer que eu sou um radiófilo, ou seja, eu sou um amante, um estudioso do rádio. Escuto rádio todos os dias, para mim, é um indutor do meu sono. Antes de eu deitar no travesseiro, eu boto o radinho assim num volume bem baixo, para poder ouvir as notícias. E sempre que posso, escuto a Rádio Senado, que tem uma programação de música popular brasileira bastante forte, com as atenções todas voltadas para prestigiar a cultura nacional. Parabéns, senador Carlos Viana, por não deixar passar em branco esses 25 anos, e que venham mais 25 anos. estamos todos em festa. Obrigado, senador Nelsinho Tradi, meu abraço, e hoje à tarde teremos a oportunidade de nos reencontrarmos mais uma vez no início, vamos dizer assim, de uma série de discussões importantes para o país que virão, discussões sobre tributação, as discussões sobre a federação, agora, a pontos que nós precisamos entregar ao país decisões debaixo, naturalmente, de um debate muito democrático. Quero convidar nossos senadores Alci Lucas, que é mineiro, como eu, mas hoje representa, abraçou e ama Brasília. Senador, muito bom dia. Bom dia, quero cumprimentar a todos de uma forma especial, não só cumprimentar, mas parabenizar também, Carlos Viana, pela iniciativa, dessa sessão solene, cumprimentar aí também a nossa diretora, a Érica, a Seulinha, a Ilana, em nome delas eu cumprimento também todos os profissionais da rádio, da agência, Senado, dizer da minha alegria e cumprimentar, estou vendo aí o Fernando César Mesquita, cumprimentar aí também o nosso ex-presidente Zé Sarney, que teve a ousadia de criar a comissão especial para a criação da rádio Senado, de todos os meios de comunicação do Senado, é sempre difícil, essas tomadas de decisão, mas acho que o presidente Sarney acertou, porque não basta fazer leis, nós temos muitas leis que ainda precisam ser levadas ao público, o conhecimento, nós temos leis que pegam, outras que não pegam, muitas vezes, com falta de informação, então, eu quero dizer da importância da rádio, da agência, que leva transparência, leva informação, interação também com a sociedade, e é o que a gente precisa, a rádio Senado, 24 horas no ar, sete dias por semana, está praticamente aí em todas as capitais, e também com milhares de rádios também, que fazem essa interação com a rádio Senado, eu não poderia deixar aqui, de manifestar aqui minha alegria, eu já estou começando a virar radialista, também tem programa de rádio agora toda hora, mas a rádio Senado, acabei, inclusive, de manhã agora, dando uma entrevista, viu Leila, sobre a questão do que está acontecendo com os autistas aqui no DF, o governador mandou despejar a AMA, que é uma instituição que presta relevante serviço, e com certeza, com a rádio Senado colocando isso publicamente, eu tenho certeza que nós vamos resolver muito mais rápido o problema, né? Então, portanto, eu quero mais saudá-los, cumprimentá-los, né? E parabenizá-los pela eficiência, pela amplitude aí do trabalho de vocês, que realmente faz a diferença, né? A gente tem muito orgulho do Senado, dos servidores do Senado, pela competência e dedicação de todos vocês. Então, parabéns, parabéns, Viana, pela iniciativa, e que venham outros 25, mais 25, e muitos mais anos aí, para a gente poder comemorar essa importância dessa interação com a sociedade. Parabéns a todos, obrigado aí a todos. Obrigado, senadores Alci Lucas, pela participação. Senador Chico Rodrigues, de Roraima, que está conosco. Senador, o senhor gostaria também de ter uma palavra. O senhor é muito bem-vindo aqui, meu bom dia, senador Chico. Está sem áudio. Só abrir o áudio do computador, nós podemos... Muito bem. Não, abriu e voltou. Um toque. Ótimo, ok, estamos ouvindo. Bom dia, senador. Bom dia, nobre senador Carlos Viana. Primeiro, parabenizá-lo pela brilhante iniciativa de patrocinar para todos os brasileiros esse momento especial que é a comemoração do aniversário dos 25 anos da Rádio Senado e da Agência Senado. esse instrumento de comunicação que eu chamo de o instrumento de comunicação invisível que é a rádio que tem seu magnetismo, tem os seus mistérios e acima de tudo, senador Carlos Viana, tem a sua capacidade em tempo real de comunicação. Eu digo sempre que o rádio ele é mágico, porque ele leva a todos os rincões, seja na residência, seja na fazenda, seja no carro, seja em qualquer lugar em que você se encontre, através das suas ondas invisíveis, leva a informação, leva a comunicação e o fato é a notícia. Então, na verdade, essa rádio que nós temos até olhando pelo retrovisor do tempo e da história, agradecer ao presidente José Sarney que em um momento muito feliz, juntamente com toda a sua equipe ao presidir o Senado da República, tomou a iniciativa da criação dessa rádio e da Agência Senado. Que queira ou não queira, é uma espécie de caixa de ressonância da sociedade. As informações, elas são informações brutas, ou seja, em tempo real. Então, o rádio tem essa qualidade de comunicação, vocês que são radialistas, e você, na verdade, senador Carlos Viana, que é um comunicador, que tem a sua história, toda a sua história nos rádios de comunicação, sabe exatamente o poder, na verdade, que o rádio representa para todos, toda a humanidade, porque eu não dizia toda a humanidade. E a rádio, a rádio Câmara e a rádio Senado, elas levam, de uma forma muito clara, muito determinada, esses fatos, nossos projetos, por exemplo, até para citar um aqui, por uma questão de divulgar ainda mais do nosso trabalho através da rádio, através da agência Senado. E ontem dava uma entrevista e passava um projeto que nós estamos criando agora, a lei de segurança do PIX, a lei de segurança do PIX, por quê? Um instrumento poderosíssimo para o cidadão brasileiro se transformou, na verdade, em um pesadelo, em cima dos problemas, em cima dos desvios, em cima de tudo aquilo que é praticado hoje de forma contrária à história com a utilização do PIX. Então, é um projeto de lei da minha autoria, que foi apresentado esta semana e que tenho certeza que vai ter adesão de todos os nossos pares. E, obviamente, a rádio Senado, a agência Senado vão divulgar a exaustão no projeto dessa dimensão. Então, eu sempre fui um adepto, apesar de não ser radialista, mas eu sempre fui um adepto da rádio nas cidades do interior do Estado, na capital, muitas vezes não sou nem convidado, mas vou lá me oferecer para dar uma entrevista, para comentar temas importantes dos projetos que apresentamos aqui no Senado. Na época, a gente foi deputado federal por 20 anos, era um usuário permanente da rádio Câmara também, porque sei e compreendo a importância e a penetração da informação através do rádio. e a rádio Senado especificamente, ela é uma espécie de caixa de ressonância para toda a imprensa brasileira, porque vocês veem que eles pautam muitas e muitas das suas notícias e das suas informações através exatamente daquilo que é programado pela agência Senado. Então, eu quero de uma forma muito feliz, alegre, parabenizá-lo pela iniciativa. Tenho certeza que todos os servidores, seja da rádio Senado, seja da agência Senado, estão de parabéns. Quero cumprimentar cada um deles pela dedicação, pelo amor, pela responsabilidade, pelo profissionalismo, dando, obviamente, o suporte a todos nós, senadores, dos nossos trabalhos. E, obviamente, não poderia ser diferente cumprimentar o presidente Rodrigo Pacheco, que tem dado o suporte necessário juntamente com a sua diretora, doutora Ilana, para que a rádio, ela, na verdade, cada vez mais se aperfeiçoe, se qualifique para levar as informações para toda a nossa população brasileira. Inclusive, meu caro colega senador Carlos Viana, nos rincões mais distantes da Amazônia, as pessoas comentam comigo no meu estado, o estado de Roraima, senador, eu ouvi o senhor falando daquele projeto lá na Rádio Senado, eu ouvi o senhor falando daquele projeto para atender as comunidades indígenas, para atender as comunidades ribeirinhas, para atender o agricultor. Então, isso, na verdade, chama muito a atenção, até porque essa estrutura que nós dispomos aí no Senado como uma espécie de um grande link do nosso mandato para chegar até a população brasileira, ela é altamente qualificada pelos seus profissionais. E nós, obviamente, temos que agradecer a cada um deles pela sua dedicação, pelo seu compromisso e, como eu já disse, pelo seu profissionalismo. Portanto, agradeço a participação ao novo senador Carlos Viana, que realmente merece todo o nosso aplauso e a nossa gratidão por esse momento de hoje em que comemoramos 25 anos da Rádio Senado e da Agência Senado também. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado, senador Chico Rodrigues pelo Estado de Roraima. Vamos com a senadora Leila Barros, que está conosco também aqui de Brasília. Senadora Leila, meu bom dia. Bem, assim que ela retornar, ouviremos a senadora Leila Barros. Senadora Elisiane Gama. Ah, se não, vem cá, Leila. Ótimo, que bom. Desculpa, Carlos, estou aqui mexendo no meu tablet, que deu um probleminha aqui com relação à bateria, mas, assim, eu gostaria muito de agradecer esse momento, de cumprimentar pela iniciativa, você que é um jornalista, né, uma referência para nós, junto com o Cajuru, junto com o Lazier. Essa área de comunicação, eu tive oportunidade, né, enquanto ex-atleta, de ser comentarista também, então, vivenciei muito aquele universo da comunicação numa grande emissora aqui do nosso país durante mais de oito anos, então, assim, muito carinho, muito respeito mesmo pelos profissionais da comunicação e, em especial, obviamente, aos nossos profissionais aqui da rádio, da agência Senado, então, aproveito para cumprimentar também, além de você que preside essa sessão, né, as senadoras, os senadores, jornalistas e demais colaboradores da rádio e da agência Senado, brasileiras e brasileiros que acompanham o nosso trabalho pelos veículos de comunicação e plataformas sociais assim da casa. É com muita satisfação que eu participo dessa sessão especial que tem como finalidade celebrar as bodas de prata desse casamento tão bem sucedido da agência Senado e da rádio do Senado com a democracia. São 25 anos de relevantes serviços prestados ao Brasil e, sobretudo, aos brasileiros. Ao inaugurar a rádio e a agência Senado no dia 29 de janeiro de 1997, o então presidente da casa, o senador José Sarney, cumpria a decisão tomada pela casa em 1995 de estreitar os laços do parlamento com a população brasileira. A TV Senado já funcionava desde fevereiro do ano de comunicação da casa, significava cumprir o papel constitucional de prestar contas do trabalho legislativo à sociedade. E esse objetivo, claro, foi plenamente alcançado, inclusive com estatísticas superativas que demonstram a relevância e o alcance do trabalho desenvolvido pelos profissionais que atuam nos dois veículos. Senhor presidente, Carlos Viana, senhoras e senhores senadores, aproveito para cumprimentar também a nossa diretora de comunicação, a Érica Seolin, assim como a nossa diretora-geral, Ilana Trombica. No ano passado, o portal Senado Notícias publicou, vejam bem, 14 mil reportagens e este material jornalístico foi acessado por 36,6 milhões de vezes. São números que impressionam. O portal reúne matérias produzidas pela agência, pela rádio e até do Senado. A rádio Senado, que inicialmente transmitia apenas para Brasília, hoje já toca nos receptores de 16 capitais e pela internet alcança todo o planeta. E mais do que levar para o ouvinte a cobertura em tempo real das atividades da casa, a rádio Senado conquistou a reputação de importante emissora cultural, porque além da programação que apresenta, tem uma programação musical que privilegia a boa música brasileira e inclui entrevistas com artistas de todos os gêneros. E a emissora produz documentários e programas literários com entrevistados de todo o país. Por sua vez, a agência Senado, fora o trabalho cotidiano de cobrir jornalisticamente todas as atividades legislativas, tornou-se também uma fonte de informação segura no combate às fake news. Com a orientação editorial de fazer a cobertura mais plural possível, os veículos de comunicação do Senado Federal ganharam o merecido reconhecimento pela credibilidade de sua produção jornalística. E nós, senadoras e senadores, também temos muito o que agradecer a esses profissionais que tanto se dedicam ao cumprimento de sua missão. A agência Rádio Senado, além da TV, foram fundamentais para afastar o estigma de que o Parlamento brasileiro pouco trabalha. Além disso, como consumidores de suas informações e noticiários, temos facilitado o trabalho de permanecer sempre bem informados sobre as principais atividades do Senado Federal. Eu encerro aqui, senhor presidente, as minhas palavras recordando de três importantes profissionais desse veículo que, infelizmente, nos deixaram nesses últimos anos. O Olívio Calabria, que trabalhou na Rádio Senado desde 2003 como locutor e programador, que nos deixou em novembro do ano passado. Rogério Soares Couto, que era editor do portal Senado Notícias, morreu em junho de 2019, um mês antes de completar 48 anos. Domingos Morão Neto, que foi responsável pelo serviço de nota em tempo real da agência Senado, que faleceu em outubro de 2019, quando já estava aposentado. Larícia Bortoni, que foi repórter tanto na rádio quanto na agência Senado e que partiu de forma precoce em 2019. E, ao lado de todos os profissionais que estão em plena atividade, vocês também são responsáveis pela consolidação e o respeito da rádio e da agência Senado. Também não posso, senhor presidente, rapidinho aqui deixar de registrar a falta que está fazendo o nosso cinegrafista da TV Senado, Carlos Alberto Pereira da Silva, que perdeu a vida para a Covid-19 em agosto de 2020. Bom, eu desejo de todo o meu coração parabéns à equipe da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, assim como todos os profissionais em nome de todas as senadoras e senadores da Casa. Agradecemos o comprometimento e o trabalho e, acima de tudo, o profissionalismo de todos vocês. Gratidão, senhor presidente. Obrigado, senadora Leila Barros. Sempre uma das falas e um dos rostos mais simpáticos do nosso Senado Federal. Muito querida por todos. Eu concedo a palavra à senhora Ilana Trômica, que é diretora-geral do Senado Federal, que participa conosco nessa sessão especial de comemoração dos 25 anos da Rádio Senado e da Agência Senado. Muito bom dia, Ilana. Estamos sem áudio. Ok. Olá. Pronto. Olá, senador. Bom dia ao senhor, a todos os senadores que usaram a fala. Meus cumprimentos aos colegas do sistema de comunicação do Senado Federal, aqui representados pela Érica Ceulim, diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, pelo Celso, pela nossa querida diretora da Agência Senado. Mas antes de começar as minhas palavras, eu acho justo fazer um destaque com relação a outra pessoa que nos acompanha, ou mais de uma, o Fernando César Mesquita, que foi o primeiro diretor da Secretaria de Comunicação Social e o que consolidou todo o trabalho do sistema de comunicação do Senado. Vejo aqui também o colega Silvio Raoagem, também diretor da Rádio Senado, hoje já um colega aposentado, que contribuiu nessa caminhada. Não estão aqui, mas eu gostaria de lembrar do Flávio e do Duque, o Duque já falecido, o Flávio também outro colega hoje aposentado. Esse grupo de colegas que antecederam a leva que chegou comigo e com a Érica em 1998 foram aqueles que começaram essa trajetória e pavimentaram o caminho que eu, Érica, Celso e tantos outros colegas tivemos o prazer de seguir. Se hoje estamos aqui ocupando esses postos de responsabilidade na nossa casa, no lugar em que escolhemos trabalhar, que é o Senado Federal, foram graças a esses colegas que nos receberam, que colocaram as primeiras pedras, que construíram esse sistema, muitas vezes com o descrédito dos outros órgãos, muitas vezes com uma enorme expectativa e uma responsabilidade de construir algo que até então era desconhecido. Hoje, a comunicação pública não vive mais sem os instrumentos de comunicação legislativa, não só no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, em todo o sistema de comunicação legislativa que estão nas Assembleias Legislativas, na Câmara Distrital e nas Câmaras de Vereadores. É onde, lá no Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trade, no Paraná, o senador Flávio Armes, na sua Minas Gerais, senador Carlos Viana, as Assembleias e as Câmaras de Vereadores têm um espaço para divulgar o trabalho do legislador, porque sabemos que o sistema legislativo é o que garante a democracia no nosso país e por isso a comunicação é fundamental. Ela traz a transparência, ela mostra como funciona o regime democrático e eu ousaria até dizer que ela faz parte hoje do sistema de compliance, que a governança pública, dentro daquelas três letrinhas ESG, hoje estão faladas. A comunicação é o que garante que todo cidadão brasileiro e toda cidadã brasileira possam acompanhar os trabalhos do Senado Federal, acompanhar, também para contribuir, também para sugerir, também, por que não, para criticar. Nós somos uma organização em construção e em constante melhoria, trabalhando no encontro para ir na mesma direção que a cidadania brasileira e, certamente, isso é possibilitado pela Rádio Senado, pela Agência Senado e por todo o sistema de comunicação social da nossa casa. Ao terminar essas breves palavras que já são muito difíceis porque falar depois dos senadores que deram uma visão tão importante de como valorizam o trabalho dessas áreas da casa, eu gostaria de dizer que os desafios seguem aí. Os desafios que Fernando César Mesquita enfrentou em 1997, junto com o presidente Sarney, eu acho muito importante como fez o senador Izalci lembrar o nome do presidente Sarney, um decano da política nacional que teve a visão de investir na comunicação social no Senado Federal. Dizer que os desafios continuam. Hoje temos um mundo de mídias sociais que oferecem muitas informações e que precisamos alinhar e modernizar a comunicação social do Senado Federal nesta direção. A agência e rádio Senado têm trabalhado a partir de suas agências de disseminação de informação para que aquilo que é produzido aqui em Brasília possa chegar em todos os recantos do país e é assim que a gente se refere, senador Lazier Martins, lá do Sul, quando a gente fala do Brasil, esse país enorme, esse país com um tamanho gigantesco e que a comunicação social do Senado consegue, a partir de Brasília, atingir na sua plenitude. Parabéns a todos os colegas que lá estão, parabéns a todos os presidentes e a todas as mesas diretoras que passaram a partir de 1997 que souberam investir e dar condições para que esse trabalho continuasse e se consolidasse. Certamente que venham mais 25 anos e que possamos eu e Eric, Celso e os outros colegas, quem sabe daqui a 25, estar assistindo novamente essa sessão e estar podendo também mostrar que fizemos parte desse lindo caminho. Muito obrigado, senador. Obrigado a Ilana, Ilana Trômica, que é diretora-geral do Senado Federal pelas palavras. Vamos ouvir agora a Érica Seulim, que é diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Érica, muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos e todas que acompanham esta sessão. É impossível não começar essas minhas palavras já emocionada depois de ouvir a homenagem de todos os senadores. Muito obrigada. Senador Carlos Viana, meu agradecimento especial por reconhecer a importância da comunicação pública e solicitar a realização desta homenagem. agradeço ainda aos demais senadores que apoiaram o requerimento. Ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, minha gratidão pela confiança depositada em nosso trabalho. Meus cumprimentos a Fernando Paulino, presidente da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação, e Jorge Duarte, diretor da Associação Brasileira de Comunicação Pública. Também agradeço aos demais convidados da sessão que muito contribuíram nesses 25 anos da agência e da Rádio Senado. Presidente José Sarney, um visionário na criação dos veículos de comunicação do Senado Federal e que, mesmo sem poder comparecer a esta sessão, nos brindou com sua mensagem. Ilana Trombica, diretora-geral do Senado, aliada em todas as ações e desafios. Fernando César Mesquita, desbravador da Comunicação do Senado. Os primeiros diretores que conduziram a agência e a Rádio Senado, Valéria Ribeiro e Silvio Alagem. E meus colegas de equipe, Silvio Burli, coordenador-geral da Agência Senado, representando a diretora Paola Lima e Celso Cavalcante, diretor da Rádio Senado. Festejamos hoje 25 anos da agência e da Rádio Senado, cientes da credibilidade conquistada com muito trabalho na cobertura universal das atividades do Senado Federal. Nosso compromisso com o serviço público nos motiva a praticar o jornalismo legislativo com transparência, pluralidade, linguagem acessível e interatividade. Sabemos que a comunicação pública revela sua maior importância justamente ao estreitar o laço entre a instituição que representa e a sociedade. Foi o que aconteceu em Ipiranga do Norte, município de Mato Grosso com cerca de 8 mil habitantes. A Prefeitura recorreu à série Orçamento Fácil produzida pela Agência Senado para explicar à população como os recursos públicos são distribuídos no Brasil. Assim, os moradores e gestores públicos desenvolveram um orçamento participativo e decidiram em conjunto quais investimentos seriam prioritários para a cidade. Essa série de vídeos é fruto da parceria com a Consultoria de Orçamento do Senado. Aliás, aqui registro meu agradecimento a todas as diretorias do Senado Federal que apoiam as iniciativas da Agência e da Rádio e realizam diversos projetos em conjunto. A aproximação entre o Poder Legislativo e a sociedade almejada pelos veículos de comunicação do Senado ficou ainda mais evidente nos últimos dois anos. com a pandemia os veículos não só anunciaram os fatos mas cumpriram o papel constitucional de dar publicidade aos atos dos senadores no socorro financeiro a brasileiros e brasileiras e na regulamentação de medidas sanitárias. Em atenção às normas de cuidado e prevenção contra a Covid-19 os meios de comunicação da Casa ainda formaram uma rede multimídia permitindo que a imprensa de todo mundo ou qualquer pessoa física pudesse multiplicar as informações do Senado Federal sem precisar estar presencialmente na cobertura. Nós cedemos material bruto e até reportagens completas. Papel relevante também foi conquistado no combate às notícias falsas. Inúmeras agências verificadoras reproduzem as matérias noticiadas pelos meios de comunicação do Senado ou citam a própria agência como fonte para testar a veracidade ou não de uma informação. Agência Lupa, Uol Notícias, G1 são alguns dos veículos que já citaram as publicações do Senado para desmentir fake news. Mas toda essa preocupação em gerar material de qualidade não teria sentido se não alcançássemos o maior número de pessoas possível. Por isso, estamos de olho no advento das novas ferramentas tecnológicas e inovações do mundo digital. Além de construir uma homepage de notícias, desenvolvemos aplicativo próprio, divulgamos conteúdo em listas de distribuição no WhatsApp, Telegram, publicamos fotos no Flickr, produzimos podcasts e marcamos presença nas redes sociais. Estão nos nossos projetos a ampliação da acessibilidade do site de notícias a pessoas com deficiência e a transmissão dos programas da Rádio Senado em vídeo pela internet. Assim, além de explicar e dar publicidade ao trabalho dos senadores, servir de fonte de informação e checagem de notícias, a agência e a Rádio Senado cumprem papel relevante na educação da população para o exercício da cidadania. Resgata ainda o espírito que deve reger a imprensa, defendido pelo jornalista e senador Rui Barbosa em discurso proferido na sessão do dia 4 de maio de 1914. Dizia ele, a imprensa é o meio de correspondência entre o Congresso Nacional e a nação. É o ambiente onde a nação respira e respira o Congresso Nacional. Eliminada a imprensa, está decretada a asfixia, sequestrada a representação nacional, condenada da nação a uma atmosfera de calabouço. A imprensa não é só uma liberdade individual, é ainda uma instituição, uma grande instituição da ordem política. Ouso dizer que o patrono do Senado Federal teria orgulho da imprensa desta casa. Em nosso dia a dia vivenciamos outro ensinamento defendido por ele. Não é a imprensa que cria o sentimento público, o sentimento público é que cria a imprensa. muito obrigada. Obrigado a Érica Seulim, diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Nós vamos ouvir o senhor Fernando César Mesquita, secretário de Comunicação à época da criação da Rádio Senado e da Agência Senado, que tem uma grande experiência na área da comunicação pública. Fernando, meu abraço, meu bom dia. Bom dia. Eu não sei se estou sendo ouvido, nós vivemos num tempo onde há muita informação, desinformação, fake news e a nossa memória e o nosso tempo é suficiente para aprender e guardar e conservar tudo que a gente ouve, lê, tudo que a gente sabe. Mas como se trata aqui de uma sessão histórica, comemorativa, importante, eu tenho apenas que falar do que sei, do que vi e do que passei. Eu quero agradecer ao senador por essa sessão e agradecer também ao senador Zalci, a Ilana, ao senador Chico Rodrigues e também a nossa diretora, a Érica, por se lembrarem do papel do senador Sarney, também do meu. Mas eu não quero aqui dizer nada que possa parecer que eu estou me vai descendo, que estou me orgulhando, mas eu tenho muito orgulho de ser o autor do projeto que criou o sistema de comunicação do Senado. Graças ao conhecimento que o senador Sarney tem de mídia, experiência política, como intelectual e como jornalista que foi. O senador Sarney me pediu para elaborar um projeto de comunicação social para o Senado quando assumiu a presidência, porque ele entendia que com os tempos modernos, com tanta tecnologia, o Senado, o Congresso, não tivesse um meio e meio de se comunicar melhor e mostrar ao povo brasileiro o que estava fazendo. Porque a mídia, eu fui repórter no Congresso desde 1963, repórter, chefe de redação, secretário de redação, etc., e vi a má vontade que a imprensa tinha com o Congresso. Só se divulgava o que era negativo, nunca se divulgava aquilo que era importante, sempre se ia atrás de algum defeito, algum problema, alguma falha, algum interesse oculto, e eu via isso, via isso como repórter, como chefe de reportagem, como chefe de redação do Estadão aqui. Eu sempre achei que isso era um absurdo. Então, quando o presidente Sarney pediu um projeto, eu me reuni com alguns colegas do Senado e elaboramos um projeto que previa a Rádio Senado, a TV Senado, o fortalecimento do Serviço de Relações Públicas da Agência Senado. Eu vou falar aqui porque isso é necessário, já que a reunião é histórica, dizer o trabalho que foi importante, o trabalho de todos os senadores que na época estavam aqui nesta casa para apoiar. O senador Sarney fez uma sessão secreta e apresentei o projeto em plenário. Houve algumas resistências porque ninguém acreditava que aquele volume, naquela progressão, seria feito. E foi feito. e eu quero agradecer a todos os colegas do Senado. O Senado é uma casa que tem profissionais do mais alto nível. Eu quero reconhecer o trabalho do Prodazen. Sem o Prodazen, nós não teríamos avançado muito. Nós entramos numa área em que era necessário muito conhecimento tecnológico. Na parte de organização, nós tínhamos que ter gente que entendesse licitação de equipamentos, de transmissores, de tudo o que hoje é exigido para que uma rádio, uma televisão funcione. E isso aí nós encontramos aqui no Senado. Diretores que eram realmente dedicados, esforçados, competentes. Eu quero citar aqui o H.C. Elmaia, que foi importantíssimo porque ele sabia das dificuldades que as pessoas do Senado tinham para encarar o desafio daquele e sabia que havia uma determinação e que era necessário. o Algarcial era o diretor nessa época. E nós tínhamos também um grupo de funcionários da área técnica. Eu me lembro aqui do Narciso, que era um dos chefes da área técnica, o empenho que todo mundo teve para procurar se informar, para a gente fazer a coisa funcionar. Eu tenho uma grande gratidão a todos os presidentes que sucederam depois do presidente Sarney que levaram avante esse projeto, que não tiveram nenhum meio de aceitar o que a mídia fazia. Porque a mídia, quando nós começamos esse projeto, a mídia, que era dona da verdade, dizia o que queria, ia enfrentar uma realidade diferente, a realidade que se passava efetivamente dentro do Congresso, dentro do Senado. E houve muita resistência. E hoje, a mídia é tradicional e particular, é uma das maiores beneficiárias do que o Senado pode oferecer tal variedade, tal volume de trabalho que o Senado, a Câmara. E outro aspecto importante é que a criação do sistema de comunicação do Senado abriu uma porta para que se criasse no Brasil um sistema de comunicação nacional. Veio a Câmara, veio a Justiça, depois vieram as Assembleias Legislativas, as Câmaras de Vereadores, e no caso da Rádio Senado, que eu quero aqui parabenizar o Celso em nome de todos os diretores que por lá passaram, inclusive o Silvio Raoge, que a Rádio Senado é uma beleza, eu sou ouvinte até boi da Rádio Senado. Recentemente, eu pedi ao Celso para conseguir cópias de alguns programas de música popular que eu estava acompanhando, inclusive, eram feitos pelo Arthur da Tábola, o Paulo Alberto, que era senador e também colaborava. Então, a Rádio Senado tem um papel importantíssimo, porque ela chega em todo o Brasil, ela dá informação, ela faz a música popular brasileira valer, outras emissoras também seguirem esse exemplo, embora a maioria das emissoras de rádio prefiram música internacional, mas a Rádio Senado mantém a tradição da música popular brasileira. Então, eu só tenho elogios a fazer à Rádio Senado e à Agência Senado. A Agência Senado é importantíssima. E também, eu queria aproveitar para falar também sobre o Senado como casa. O Senado hoje é a casa mais transparente do Brasil. O senador está falando e hoje, quem quiser, já está recebendo a informação traduzida, já está, já vem lá o texto. São coisas que é preciso que se diga. e quero também falar sobre todos os nossos colegas que estavam na rádio na época, como que simbolicamente aqui pelo Silvio, que deve falar também, e dizer que eu me sinto feliz em ver que esse fruto, que esse fruto cresceu e que o senador Sarney tem o seu papel na história, não por isso, mas por outras razões, mas também porque soube enfrentar esse desafio de fazer com que o povo brasileiro soubesse o que é que o Congresso faz, a maneira como o Congresso atua no meio de tantas críticas, de tantas injustiças, mas homens de muita seriedade, de muita competência. Eu me lembro aqui do senador Pedro Simão, que era um senador assim, por quem eu tenho a maior admiração. O senador Pedro Simão uma vez falou para mim, eu fui reeleito no senador graças à TV Senado, porque os veículos de comunicação do Estado não me apoiam, ao contrário, me sabotam. Então, é apenas um pequeno deprimento que eu tenho sobre fatos importantes, que eu tenho muitos deles registrados, e eu gostaria, então, de não me alongar, agradecer principalmente a Ilana, que foi muito generosa com relação a mim, mas porque a verdade histórica deve ser dita no meio de tanta desinformação e tão pouca memória que nós temos hoje. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Fernando César Mesquita, um depoimento muito importante, quem conhece a história e que ajudou na criação de todo esse complexo de informações que hoje serve tão bem ao Brasil. Meus parabéns, senhor Fernando. Quero ouvir também, vamos ouvir, o senhor Silvio Bulli de Menezes, coordenador-geral da Agência Senado. Como nós já estamos com o horário adiantado, vou pedir a gentileza aos nossos convidados, nós teremos um tempo de cinco minutos e assim que estivermos finalizando, nós vamos dar um pequeno aviso. Senhor Silvio Bulli, um bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos, me ouvem? Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Obrigado, então. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar e agradecer ao senhor, senador Carlos de Ana, por ter apresentado o requerimento para essa sessão que o senhor está presidindo, os demais senadores e senadoras que acompanham a sessão. Lembrar o senador José Sanei, que não pôde nos acompanhar na sessão, mas mandou sua mensagem, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, a secretária de Comunicação, Érica Ceolim, o Fernando César Mesquita, secretário de Comunicação à época da criação da agência e da rádio, a Paola Lima, que é a diretora da agência e deveria estar aqui hoje, que eu estou substituindo, porque ela está se recuperando da Covid, estamos torcendo aí para a pronta e rápida recuperação da Paola, ela está bem, está acompanhando com a gente a sessão, o Celso, meu colega da rádio, diretor da rádio, os professores Jorge Duarte e Fernando Paulino e todos os servidores da agência e da rádio, ex e atuais, que nos acompanham hoje e com muito orgulho, eu tenho certeza, comemoram esse aniversário de 25 anos. Bem, antes de falar sobre a importância da agência-senado para o parlamento, para a comunicação pública, para a democracia, eu gostaria de contar rapidamente um pouquinho da minha experiência profissional como integrante dessa equipe, porque eu acho que ajuda a entender o que move esse time, o time da agência. Dos 25 anos da agência, eu tenho participado diretamente de 12. Fui admitido no Senado em janeiro de 2010, depois de ter tido uma carreira de jornalista e estar na iniciativa privada. E até entrar no Senado, eu tinha um certo pé atrás com o serviço público, um receio de que minha vida profissional pudesse estacionar. Era um preconceito mesmo. Mas ainda bem que eu estava inteiramente enganado. O que eu encontrei desde o primeiro dia de trabalho aqui no Senado, na comunicação do Senado, foi justamente o contrário. Gente bem preparada, gente criativa e talvez mais importante que qualquer outra coisa, gente compromissada com o resultado do trabalho. E é esse compromisso que, a meu ver, faz toda a diferença na história da agência Senado. Esse trabalho diário, de formiguinhas, um trabalho incansável, feito com o melhor dos propósitos. Informar o cidadão de maneira aprofundada e precisa sobre todos os debates e todas as decisões que ocorrem no Senado. E que, afinal, são as decisões e debates que definem a sociedade brasileira e se materializam na realidade do país. Para todos nós que fazemos a comunicação do Senado e para nós da agência, especificamente, esse trabalho ambicioso, no bom sentido, por ser abrangente, tem nome e sobrenome. É o que chamamos internamente, no nosso jargão diário, de cobertura universal. A cobertura universal significa que todos os discursos proferidos em plenário pelos senadores, todos os projetos apresentados, todas as audiências públicas das comissões, todas as votações nas comissões no plenário, merecem a cobertura jornalística da agência. Ou seja, todas as atividades legislativas do Senado viram notícia, viram texto e foto no portal editado pela agência Senado, que é o portal Senado Notícias. Portal onde também publicamos uma enorme quantidade de matérias produzidas pela Rádio Senado e pela TV Senado. Um exemplo de integração e convergência de mídias que só tende a crescer nos próximos anos. A cobertura universal é o centro, o coração, o motor que move todos os setores da agência Senado. Ela é a principal diretriz que orienta o trabalho da fotografia, da reportagem, da arte e da edição. É a cobertura universal que permite à agência Senado defender valores centrais para a comunicação da casa desde a concepção dos veículos. E que valores são esses? Pluralismo, isenção, transparência, clareza e precisão sobre o trabalho do Senado e dos senadores. Por conta da cobertura universal, a agência não escolhe o que deve ser feito. Sua pauta jornalística é toda a pauta legislativa do Senado. Disso resulta que todos os senadores, independentemente de partido, Estado ou história política e pessoal, têm espaço nas reportagens publicadas no portal Senado Notícias. isso é pluralismo, convivência e diálogo de posições políticas antagônicas à essência da democracia, um trabalho que não se encontra, que não encontra paralelo na mídia privada. Além disso, ao dar espaço a todas as vozes presentes no Senado, a cobertura universal mantém a agência no caminho do equilíbrio, da isenção e da imparcialidade. Outro aspecto fundamental é que ao informar sobre todas as etapas do processo legislativo e fazer isso de forma clara, explicando as implicações de cada projeto de lei na vida do cidadão e da cidadã, traduzindo o jargão do Congresso para o entendimento de todos, a agência contribui decisivamente para a transparência do trabalho desenvolvido pelos senadores. 15 segundos. Assim, ela se tornou uma ferramenta essencial para que os eleitores possam exercer de maneira mais plena e consciente a cidadania na medida em que conseguem acompanhar a rotina de seus representantes no Senado. De quebra, a agência e também a TV e a rádio ajudam a desfazer aquela ideia tão cultivada nas mesas de bar de que o Senado e o Congresso de maneira geral trabalham pouco. Acredito que o volume de trabalho da própria agência ajuda a dimensionar o quanto é intensa a atividade dos senadores, mesmo em tempos de pandemia. No ano passado, a agência e o Senado publicou, como alguns senadores lembraram, milhares de reportagens em texto e foto no portal Senado Notícias. E também 2.500 notas em tempo real sobre decisões das câmaras, das comissões e do plenário. Disponibilizou ainda 65 mil novas imagens online para download gratuito na plataforma Senado Fotos. E sem falar, nas 2.400 reportagens em áudio produzidas pela Rádio Senado e outras 1.800 reportagens em vídeo assinadas pela TV, também publicadas no portal em 2021. Mas, embora esses números nos encham de orgulho, a agência não se acomoda sobre eles. Nossa equipe sabe que é preciso ir ao encontro do cidadão e da cidadã onde eles estão. Novas maneiras de conectar o Senado e os senadores com a sociedade são necessárias. Buscar novos formatos, investir em novas linguagens, estar atentos às inovações da comunicação digital. Nessa busca, os exemplos mais recentes adotados em 2021 são as reportagens especiais em formato de web stories, o microblog desenvolvido para cobrir grandes eventos em tempo real como a CPI da pandemia e a presença no Instagram. Toda essa dedicação se reverte em credibilidade, credibilidade verificável em números. Só no ano passado, os conteúdos publicados pela agência contabilizaram entre 38 milhões e 40 milhões de visualizações e registramos 18 milhões de usuários. Vai longe, então, o tempo em que os críticos da comunicação pública, como a comunicação do Senado, a chamavam de chapa branca. Na era das fake news, os leitores e eleitores buscam informação confiável, clara, precisa. E é isso o que eles têm encontrado na agência Senado, no portal Senado Notícias, ao longo desses 25 anos. Parabéns à agência, parabéns à rádio. É um orgulho fazer parte dessa história e desse time. Muito obrigado. Obrigado ao Silvio Bulli de Menezes, parabéns pelas palavras, coordenador-geral da agência Senado. Vamos ouvir mais um dos nossos convidados, Celso Cavalcante, diretor da Rádio Senado, por cinco minutos. A palavra é vossa, Celso. Um grande abraço e um bom dia. Muito bom dia, senador Carlos Viana, autor do requerimento para esta sessão. Nosso muito obrigado ao senhor, senhoras senadoras, senhores senadores, apresadas diretoras Ilana Trombica e Érica Seulim, apresados colegas, ex-colegas, ex-diretores do Sistema de Comunicação do Senado, Fernando, Silvio, Valéria, caros convidados que nos honram muito com a sua presença. Muito obrigado. Senhoras e senhores, fazer comunicação pública legislativa é um trabalho ao mesmo tempo desafiador e apaixonante. Numa época em que as mídias sociais permitem a qualquer usuário produzir e disseminar conteúdos, o nosso trabalho ganha ainda mais relevância. Temos a obrigação de ser e somos um porto seguro de informação confiável, precisa e de qualidade. no seu livro O Espírito das Leis, uma das obras de referência do iluminismo, Montesquieu nos alerta que as decisões tomadas no parlamento impactam o funcionamento do Estado de forma ampla e também a vida de cada indivíduo nas mais diferentes esferas. Daí, senador Carlos Vianna, não é exagero afirmar que ao conectar o Senado com esse cidadão, com esse indivíduo, levando a cada brasileiro onde quer que ele esteja, informações sobre todas as votações e debates que acontecem aqui na casa, estamos contribuindo, sim, para o exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia em nosso país. Como eu falei, esse trabalho é feito por uma equipe de apaixonados. Somos um time muito comprometido com o veículo rádio e, principalmente, com o sentimento de fazer da nossa emissora um veículo realmente útil para a sociedade. Uma equipe que trabalha também é muito alinhada com as demais áreas e veículos de comunicação da casa, cuja parceria tem sido imprescindível para que a gente possa cumprir nossa missão institucional. A nossa programação, como já foi dito, tem como carro-chefe a transmissão ao vivo das sessões plenárias e das reuniões das comissões temáticas e o nosso jornalismo está sempre atento em cada canto dessa casa cobrindo essas atividades que são divulgadas por meio de matérias, noticiários, programas de entrevistas, veiculados ao longo de todo o dia, de toda semana. Para citar apenas dois exemplos, sem querer ser injusto com os demais, mas duas referências, dois carros-chefes que nós temos nesse jornalismo, um pela manhã é o Conexão Senado, que virou o ponto de encontro e interação com ouvintes de todo o país. A cada edição são dezenas de mensagens de ouvintes que chegam, telefonemas de ouvintes que querem opinar, dar sugestões, criticar também, enfim, participar eles também do dia a dia do Senado por meio desse programa. E à noite, o nosso Jornal do Senado na Voz do Brasil, que resume em dez minutos para milhões de ouvintes, mesmo após a flexibilização do horário da Voz do Brasil, a gente ainda tem um público muito grande que ouve, um público fiel a esse noticiário e em dez minutos nesse Jornal do Senado nós conseguimos resumir tudo que de mais importante aconteceu naquele dia no Senado Federal. Muitas de nossas reportagens especiais já foram reconhecidas em importantes premiações jornalísticas no Brasil e no exterior. Essas reportagens abordam temas diversos de interesse da sociedade, como história, cultura, educação, economia, enfim, vários temas que a gente tem um feedback muito positivo por parte dos ouvintes e reconhecidos também nessas premiações. E outro foco importante também do nosso trabalho é a valorização da cultura, a divulgação da música popular brasileira, seja por meio de artistas já consagrados ou novos talentos da MPB e também várias outras vertentes da música. Temos programas semanais de rock, de samba, de jazz, de música regional, músicas que abrangem cada cantinho desse país a gente também toca aqui e temos programa de literatura também. Senhor presidente, a Rádio do Senado chega aos 25 anos também com a rede FM implementada em 17 capitais das cinco regiões, o que é possível por meio de parcerias que o Senado firma com instituições locais, em sua maioria assembleias legislativas. E eu quero aproveitar também este momento para agradecer muito a esses parceiros aí nos estados, muitos deles que estão nos acompanhando nessa sessão. Agradecer também as mais de 4.500 emissoras parceiras de nossa radioagência. São emissoras públicas, privadas, comerciais, web, comunitárias, educativas, enfim, de qualquer natureza que ao se registrar na nossa radioagência elas passam a poder retransmitir vários de nossos segundos em suas grades e com isso elas nos ajudam também a cumprir a nossa missão de divulgar o trabalho do Senado Federal para todo o território nacional. Senhor presidente, nós vivemos hoje a era da comunicação sob demanda. Hoje é o ouvinte que decide quando e onde pretende acessar qualquer conteúdo de seu interesse e a Rádio Senado está muito antenada com isso. Temos hoje uma forte presença na internet com perfis atualizados nas mídias sociais e também nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Aliás, o Senado Federal e isso é um dado muito interessante, o Senado Federal por meio de sua rádio foi o primeiro órgão participante da Voz do Brasil a disponibilizar esse noticiário tão longevo na íntegra no formato podcast. É um sinal do pioneirismo da rádio e é o nosso podcast jornalístico mais acessado. Outro dado interessante. Muita coisa mudou então desde aquele início de 1997 quando a internet ainda engatinhava por aqui. Passados esses 25 anos o cidadão está muito mais conectado e mais exigente em relação ao trabalho do parlamento. A informação circula numa velocidade jamais vista, jamais imaginada e os veículos de comunicação hoje são obrigatoriamente multiplataformas e interativos sob pena de não existirem mais. E a Rádio Senado como nós vimos está muito atenta e sintonizada com essa evolução. Estamos em permanente transformação. Mas se tem algo que não pretendemos e não podemos mudar senhor Carlos Viana senhor senador é o nosso compromisso com a credibilidade da informação a comunicação pública transparente e a nossa certeza de estar contribuindo para a democracia no Brasil. Muito obrigado senador. Obrigado ao Celso Cavalcante pelas palavras diretor da Rádio Senado nós vamos ouvir agora a senhora Valéria Ribeiro diretora da Agência Senado no período de 2005 a 2009 muito bem-vinda um bom dia Valéria. Bom dia excelentíssimo senador Carlos Viana excelentíssimas senadoras e senadores estimados colegas da casa e do sistema de comunicação do Senado Federal. Fico feliz desgrata e emocionada como os colegas que me antecederam né o Celso Silvia Ilana e a Érica citaram e honrada de falar em nome dos primeiros chefes e diretores da agência mas fico mais confortável como repórter e jornalista que é como a maioria de nós aqui chegou e sempre atuou. não parecia a mim que tanto tempo havia se passado 25 anos a internet comercial chegou ao Brasil em 1995 e a agência de Senado e também a rádio já estavam formalmente instituídas menos de dois anos depois apenas esse dado é capaz de mostrar como o Senado os senadores e o grupo de servidores que estruturou esse potente sistema de comunicação foram audaciosos e como outros também que já me antecederam quero destacar a coragem do senador José Sarney do diretor Fernando César Mesquita do Flávio do Elival da Marilena do Duque da Virgínia da Rita e de tantos outros e queridos amigos da comunicação algum já não entre nós destacaria a qualidade dos jornalistas que para Caviero saídos dos grandes veículos de comunicação do país com trajetórias e renome mas também a energia dos mais jovens a disposição e a experiência dos mais antigos todos juntos para no raiar do novo século e do novo milênio trazerem para a nova comunicação a grande novidade que iria mudar a vida de todos nós a internet foram é claro enormes desafios para deixar o suporte do meio impresso e entrar no virtual alterar o horário da entrega das matérias o tamanho das matérias a forma de escrevê-las e de editá-las de modo que a palavra proferida no plenário por uma ou por um parlamentar pudesse estar disponível quase que imediatamente ao seu usuário e eleitor a agência senado passou a fazer com que o vivo dos meios sonoros e imagéticos fosse transposto para os meios e produtos impressos quem viveu vai se lembrar chegava a mídia do tempo real e era mesmo um real tempo de se acelerar a agência senado cresceu na mesma medida e rapidez que o número de usuários de internet no Brasil penso que não foi apenas porque esse grupo de servidores públicos acreditava e trabalhava arduamente para modernizar a comunicação da casa mas principalmente porque todos viam de maneira quase visionária que a agência senado e os demais veículos da casa poderiam funcionar através de um meio de acesso abrangente global levando a mensagem política original ao cidadão democratizando a informação e as práticas cidadãs sou grata por ter participado nesse momento e parabenizo a todos que também dividiram esse instante e pelo trabalho de todos os jornalistas diretores funcionários terceirizados comissionados colegas da administração da casa senadoras e senadores que sempre apoiaram as iniciativas da implantação da agência senado ou de portal de notícias senado vários deles já não estão aqui mas na figura da diretora paula a quem agradeço o convite parabenizo também os atuais e valentes colegas que tocam a agência e os outros veículos da casa a confiança que esse veículo a agência usufrui junto à imprensa nacional e ao meio político e à população é a prova de que acertamos ao acreditar e defender a necessidade de o senado ser um dos primeiros a trazer e a usar a internet em sua comunicação com o Brasil quero citar ainda a ideia de um pensador e teórico não muito conhecido o canadense Harold Innes que é contemporâneo do Marshall McLuhan que é muito mais famoso pela ideia de aldeia global que ele dizia que uma civilização ela fica conhecida pelos meios que ela utiliza nós já somos historicamente conhecidos a nossa civilização mundial como aquela que mais usa as tecnologias de comunicação e nesse sentido eu acho que o senado é percursor exemplo e honrosamente iniciou a implantação de um sistema de comunicação com as tecnologias mais avançadas e hoje segue sendo exemplo e por isso eu quero parabenizar a todos os colegas da agência do passado de hoje e da rádio e de todos os demais veículos pela aventura que compartilhamos e continuamos a compartilhar juntos meu muito obrigado e parabéns a todos muito obrigado Valéria Ribeiro diretora da agência senado do período de 2005 a 2009 nós vamos ouvir também o senhor Silvio Hauagin diretor da rádio senado do período de 97 a 2001 senhor Silvio muito bom dia bom dia senador Carlos Viana muito agradecido pela sua iniciativa no sentido de fazer acontecer uma reunião tão importante como a de hoje sou servidor do senado desde 1974 vou falar na primeira pessoa porque é necessário representando muitos que ingressaram no senado naquela época ingressei no Rio de Janeiro e trabalhava no subsolo do Palácio Morro o senhor eles vão de indagar subsolo do Palácio Morro sim era onde funcionava uma equipe de jornalistas que toda semana de segunda a sexta começavam a trabalhar às três e meia da madrugada os jornais chegavam frescos da edição e era composta uma súmula com os principais destaques essa súmula era transmitida para Brasília via Telex aqui retornava a texto e depois virava novamente um caderno com um noticiário um clipping que pontualmente era entregue nos gabinetes entre nove e nove e meia da manhã era um esforço que representa a capacidade do trabalho em equipe aprendi muito com eles nunca neguei ajuda sempre procurei ser solidário dou esse exemplo porque ele é válido até hoje o trabalho de construção da Rádio Senado ele foi feito a base de muito sacrifício sem olhar a tênue linha da relação do servidor com o serviço público que é a de direitos e obrigações não encontrei nessa trajetória nenhuma concorrência felizmente que pudesse prejudicar o trabalho em equipe é eu também comecei num subsolo e eu quero agradecer e me perdoem a emoção a todos os senhores senadores e senadoras que nos prestigiam nesse momento mas é indispensável agradecer a audiência que nós estamos tendo nesse momento seja ela curta malonga da forma que tiver que acontecer mas que nos prestigiam se informam e às vezes muitas vezes são multiplicadores da informação quero agradecer ao homem de estado presidente José Sarney e ao Fernando César pelo apoio irrestrito ao projeto da Rádio Senado como também para as demais atividades da área de comunicação no geral Fernando era cobrava muito 24 horas cobrando 48 horas ajudando com certeza tem saudade quanto a programação da Rádio Senado ela nasceu de uma dificuldade de um desafio muito grande porque situando no tempo 1994 vamos fazer uma pequena viagem a voz do Brasil era o único informativo que o Senado contava para dialogar com a população brasileira de então 165 milhões de pessoas 10 minutos era muito pouco pouco porém muito importante até hoje para exprimir o esforço do legislativo no sentido de melhorar o dia a dia do cidadão esse era um desafio sempre na linha do horizonte era o desafio a ser perseguido a gente caminha 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 e ele sempre está lá era uma tentativa de chegar a uma solução plena e era praticamente me perdoem impossível impossível num dia de grande atividade legislativa pela manhã as comissões permanentes as CPIs as comissões de inquérito e com as atividades de plenário acontecendo todas no mesmo dia isso acontecia com frequência esse foi o desafio qual era a solução a solução era óbvia era a criação de uma emissora de rádio que o Congresso Nacional em 1963 mais precisamente em abril havia aprovado os estudos para a criação de uma rádio do Congresso esse sonho ficou adormecido já se foram mais de 30 e poucos anos mas que ressurgiram com o projeto de comunicação social do Senado implantado em 1995 e que foi um esforço coletivo muito grande muito muito no prazo de seis meses era a nossa obrigação nós tínhamos que colocar a rádio no ar foi o nosso compromisso isso só foi possível graças a um trabalho coletivo em especial da comunicação social mas contando com uma doação imensa por parte da administração da casa sem atropelar o rito processual e aqui eu quero elogiar a administração da Ilana Trompa que é um exemplo desse espírito de trabalho em equipe deu celeridade a todas as iniciativas tomadas pelo Senado Federal eu acompanho a distância sempre acompanho mas hoje sou um telespectador um ouvinte da rádio Senado não tenho mais ouvido crítico sou um admirador ainda um apaixonado e eu quero encerrar pedindo desculpas a todos os presentes pela emoção porque é muito honroso em nome de todos os servidores e colegas que nos sucederam na administração da rádio Senado e que eu quero homenagear porque me substituíram juntamente com suas equipes que foram César Mota o talentoso César Mota Max Fabiano Ivan Godoy Jorge Cardan Adriano Faria comigo desde o início da emissora Flávio Matos Marcos Reis chegando chegando até o Celso Cavalcante que hoje com muita competência junto com a sua equipe mantém esse processo de informar de tratar a comunicação de uma forma cada vez mais moderna mas sem perder aquela linha aquela essência da comunicação do rádio o rádio é amigo o rádio ensina o rádio é companheiro a gente liga ele está lá ele nos conforta ele nos estimula e principalmente ele nos informa existe então uma diferença muito grande entre o que era a comunicação social do Senado de 1994 até 2000 e me perdoem até 1997 a partir daí nós começamos a mudar a história evidentemente que com apoio irrestrito de todos os senhores parlamentares não foi uma caminhada solitária a união faz a força muito obrigado a todos e perdoem a emoção não há o que perdoar senhor Silvio há o que admirar por sua história de vida e dedicação a todo o trabalho e a vida pública meus parabéns meu abraço e eu fico mais feliz ainda de poder presidir essa sessão no ser aqui testemunha e levar a vocês a homenagem de todos os senadores pelo trabalho prestado a nós e ao Brasil nesses últimos anos parabéns mais uma vez nós temos ainda estamos caminhando para o final da sessão temos dois convidados mas antes nós vamos assistir a um vídeo do ex-presidente da república Fernando Henrique Cardoso que também deixou a sua homenagem nós estamos comemorando agora em fevereiro nós estamos comemorando agora em fevereiro os 25 anos de criação da agência senado que é a agência de notícias institucional lá do senado federal foi criada durante o seu governo e eu gostaria de pedir ao senhor que fizesse uma mensagem por essa ocasião eu sempre fui muito interessado na questão da divulgação e eu apoiei ajudei a criar essa agência do senado e tal porque eu sempre dei muita atenção a que eles são capazes de expressar para o grande público o que está se fazendo e o senado conseguiu isso que é uma coisa importante ou seja no começo o povo e o congressista a diferença é grande de percepção então é uma maneira de você ter algum contato com o sentimento popular explicar melhor o que você quer fazer qual é a consequência eu acho que isso foi muito positivo eu acho que é importante manter esse espírito e prestar contas sem dizer que está prestando contas mas prestar contas da sociedade muito obrigado pelo vídeo ele que participou também foi testemunha de toda essa história vamos ouvir o senhor Fernando Oliveira Paulino que é o presidente da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação Sossicom senhor Fernando um bom dia bom dia senador como presidente da Sossicom agradeço a vossa excelência pela presidência e pelo requerimento dessa sessão que acontece num momento muito oportuno porque estamos na semana que celebra o dia mundial do rádio dia 13 de fevereiro em nome do senador Carlos Viana gostaria também de saudar os demais e as demais parlamentares estimulando com que o Congresso Nacional continue a promover a comunicação pública a ciência a tecnologia e inovação as pandemias sanitárias e de tentativas autocráticas que vivemos no Brasil e no mundo demonstram a importância de tais medidas igualmente eu agradeço a participação do doutor Fernando César Mesquita do meu querido amigo colega Jorge Duarte e parabenizo a Ilana Trombica Érica Ceolim Paola Lima Celso Cavalcante Valéria Ribeiro Silvio Raoaguin e todas as pessoas que integram ou integraram as equipes da Rádio Senado e da Agência de Senado pelo trabalho realizado e pelas ações de celebração dos seus 25 anos aproveito a oportunidade senador para estimular o público a acessar os conteúdos online que já estão sendo produzidos em relação a essa celebração tem muita coisa interessante já demonstrando numa linha do tempo os conteúdos produzidos e a relevância da Rádio Senado e da Agência Senado a Constituição Federal de 88 estabeleceu os princípios para os serviços públicos no Brasil definindo bases normativas para políticas públicas em áreas setoriais como saúde educação e comunicação afirmando os princípios da complementaridade dos sistemas privado público e estatal e do direito à informação a Constituição deu um passo decisivo para o estabelecimento e o fortalecimento de ações de comunicação pública no nosso país comunicação pública é prática como já relatado aqui nessa sessão de extrema relevância e também é tema de ensino pesquisa e extensão nas instituições de educação superior que oferecem cursos de graduação e pós-graduação em todas as regiões do país formando comunicadores e também formando e orientando o público em relação à comunicação representantes das instituições de educação superior e de associações acadêmicas foram fundamentais na afirmação da comunicação como um direito constitucional e na definição dos chamados canais de acesso público na então lei do cabo 8977 de 95 que serviu de referência para a criação das iniciativas que estão sendo celebradas hoje tais decisões normativas foram fundamentais para a criação da rádio senado e da agência senado em suas funções de promoção da cidadania e do direito à informação desde o momento de suas criações os canais de comunicação do congresso nacional de maneira inovadora tem se constituído como uma referência local regional nacional e internacional de disponibilidade diversidade pluralidade de opiniões e prestação de contas a agência senado e a rádio senado tem qualificado o debate público e promovido um diálogo com a sociedade que precisa ser ainda mais comunicado para que haja uma compreensão dessa sua relevância para concluir senador e ficar dentro do tempo que havia se estabelecido eu gostaria de apontar alguns desafios para o presente e para o futuro da comunicação pública em especial das ações que têm sido desenvolvidas no poder legislativo é muito importante manter e expandir a acessibilidade e a diversidade também a partir de parcerias com canais universitários e das organizações da sociedade civil é essencial especialmente nesse ano que vivemos quando haverá eleições intensificar ações de prevenção à desinformação as chamadas fake news incluindo a publicação de conteúdos educativos específicos e por que não realizando oficinas online e presenciais oferecendo cursos a partir das plataformas que essas ações que têm sido debatidas hoje já começam a realizar é também entendemos muito importante garantir a presença dos canais legislativos nos ambientes analógicos e digitais fortalecendo tais iniciativas e a comunicação pública de uma forma geral o que significa também investir na autonomia e na qualificação permanente dos servidores que é um tema que merece a nossa atenção outro tema importante é fomentar continuamente a cooperação regional com os canais que foram citados anteriormente que constitui uma ampla rede que vai desde as câmaras municipais e chegam até o Congresso Nacional também é essencial estabelecer ainda mais bases para a cooperação nacional entre os canais legislativos e outras instituições ligadas à comunicação pública algumas delas num momento bastante crítico especialmente a empresa Brasil de comunicação que vive uma ameaça de extinção ou desestatização gostaria de convidar os senadores também a participarem desse debate que tem sido feito por associações científicas acadêmicas organizações sociais sindicais seus servidores em todo o Brasil e também é muito importante expandir a cooperação internacional que tem sido realizada mantendo a promoção do conhecimento da ciência e tecnologia alcançando também públicos específicos como crianças e adolescentes que tem direito à informação e o direito à comunicação e estão sendo bastante atingidos pela pandemia e com isso senhor senador estaremos mais em condições de no presente no futuro ter uma comunicação pública forte na certeza que as universidades as associações científicas e principalmente seus docentes técnicos e estudantes estarão sempre à disposição do congresso nacional e claro da sociedade brasileira nesses esforços muito obrigado pelo convite parabéns a rádio senado parabéns a agência de senado e parabéns às pessoas que participam dessa história na produção na distribuição e no acesso aos conteúdos realizados muito obrigado ao senhor Fernando Oliveira Paulino presidente da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação Sossicom por último ouviremos também o senhor Jorge Duarte gerente de comunicação estratégica e diretor da Associação Brasileira de Comunicação Pública que está nos acompanhando desde o início o meu bom dia senhor Jorge bom dia excelentíssimo senador Carlos Viana obrigado pelo convite parabéns pela iniciativa de realizar essa sessão bom dia a todos eu cumprimento aos participantes em particular os senadores e os integrantes do sistema de informação do Senado Federal é uma honra participar da sua unidade comemorativa aos 25 anos da Rádio Senado da Agência Senado e eu vou seguir um pouco a partir da apresentação do Fernando Paulino eu atuo na Embrapa e na Associação Brasileira de Comunicação Pública ABC Pública que reúne profissionais de comunicação professores interessados em potencializar o uso da comunicação para garantir a ampliação do acesso do cidadão ao conhecimento e a ação de interesse público é uma entidade jovem que já reúne agentes de comunicação de todos os estados e alguns deles talvez muitos até atuando no Senado e aqui eu quero com parte dessa fala agradecer a todos que fizeram da Rádio Senado e da Agência Senado parte de um sistema de informação cidadão para ajudá-lo a exercer a cidadania a Agência Senado e a Rádio Senado possuem uma concepção em uma trajetória que fortalece a democracia no Brasil e são uma conquista da sociedade porque a comunicação pública com a sociedade é uma responsabilidade e uma obrigação e não apenas uma prerrogativa comunicação não é apenas emitir informações mas ajudar as pessoas a entender o mundo e comunicação pública é centrada no interesse do cidadão e o Estado atua como indutor e facilitador e o Senado cumpre esse papel ao ajudar o cidadão a obter informação a respeito do que é de seu interesse assim fazer comunicação pública e assumir a perspectiva do cidadão nos temas de interesse coletivo a comunicação de órgãos como Agência Senado e TV Senado deve ser tratada como instrumento de desenvolvimento aperfeiçoamento da democracia e construção da cidadania e aqui é bom lembrar que a gente tem uma dívida enorme com o brasileiro 38 milhões de brasileiros com mais de 15 anos são analfabetos funcionais entre 38 nações o Brasil o segundo povo que sabe menos a respeito de si mesmo e o Brasil é o povo entre 19 nações mostra outra pesquisa mais suscetível a discursos populistas uma pesquisa de 2018 então a agência e a agência e a rádio Senado tem o papel e estão ajudando o Brasil a enfrentar o desafio da informação do desconhecimento e esse desafio é muito grande e a agência e a rádio tem o papel de garantir informação de qualidade a um público amplo e plural promover os temas de interesse público e melhorar a compreensão sobre a política a democracia e a ação pública assim não se trata apenas de disseminar informação mas garantir a pluralidade de visões o acesso a compreensão e a participação trata-se de ajudar o cidadão a garantir sua cidadania plena e isso é muito mais difícil numa época atual com o impacto das falsas notícias de manipulação de engodo que tumultua o ambiente dificulta a compreensão do que está acontecendo no país por tudo isso meus cumprimentos ao que eu chamaria de comunicador protagonista que atua no Senado e que busca essa sociedade mais plural diversa informada e participativa o Gilberto Gil fala numa música que o povo sabe o que quer mas o povo também quer o que não sabe é nossa missão comunicadores da área pública garantir ao cidadão os direitos que ele nem sabe que possui e garantir também toda informação que facilite sua inserção ativa na sociedade queria dizer que quem faz a rádio agência Senado que vocês são fundamentais para termos um cidadão mais informado mais esclarecido mais participante com maior capacidade de conhecer e interpretar o país nossos cumprimentos a todos os dirigentes e servidores que fazem ou fizeram a rádio Senado e a agência Senado um significativo instrumento de cidadania muito obrigado pela oportunidade muito obrigado ao Jorge Duarte gerente de comunicação estratégica e diretor da Associação Brasileira de Comunicação Pública muito interessante os dados que o senhor trouxe é preciso encarar a realidade nos conhecer ou nos conhecermos e para entendermos com clareza o que está acontecendo no país nós somos suscetíveis ao discurso populista em várias épocas e ainda o somos e possivelmente continuando porque desconhecemos como nós mesmos funcionamos achei muito interessante muito apropriado e a informação pública de qualidade como a Rádio Senado e a Agência Senado são fundamentais para que o brasileiro entenda com clareza como funcionam os mecanismos que decidem a vida e o futuro do país muito obrigado pela palavra senhores caminhamos para estamos no encerramento eu quero agradecer primeiramente a todos os jornalistas profissionais da Rádio Senado da Agência Senado que me permitiram solicitar essa sessão especial e estar aqui homenageando a todos obrigado a Ilana Trombica diretora-geral do Senado a Érica Ceolinha diretora da Secretaria de Comunicação Social ao Fernando César Mersquita um prazer conhecê-lo e conhecer também da sua história ao senhor Silvio Bulo de Menezes muito agradecido Celso Cavalcante diretor da Rádio Senado a Valéria Ribeiro ao Fernando Oliveira Paulino e agora ao Jorge Duarte a todos que participaram me sinto muito honrado e mais uma vez desejo ah sim está ali a senadora Elisiane Gama então antes do encerramento vamos ouvir a nossa senadora pelo Maranhão bem-vinda Elisiane Obrigada senador Carlos Viana quero lhe agradecer profundamente por me conceder ainda aqui essa fala lá no final da sessão e aí portanto serei muito breve quero lhe cumprimentar lhe parabenizar pela extraordinária iniciativa de realização desta sessão quero cumprimentar a todos os demais colegas em seu nome e cumprimentar a todos os profissionais aí da comunicação em nome da Érica e também do Fernando César Mersquita que representam muito bem esses profissionais destemidos dedicados entregues sem hora para trabalhar sem tempo para trabalhar eu digo sem tempo para trabalhar com todo o tempo porque não tem hora entra pelo dia pela noite pela madrugada e estão lá trabalhando e eu fico feliz porque eu sou radialista eu sou jornalista e também comecei a minha caminhada profissional no rádio e eu sei o quanto o rádio é importante para as nossas vidas a gente sabe que quando surgiu lá atrás o rádio e depois veio na televisão as pessoas a televisão chegou nós vamos aqui acabar o rádio vai sumir o rádio ficou ainda mais forte porque ele está presente na vida das pessoas seja no trânsito seja em casa seja no trabalho você está lá com a possibilidade real de acompanhar as informações através do rádio e a iniciativa do Maranhense o ex-presidente Sarney da implantação da Rádio Senado e da Agência Senado foi fundamental e eu entendo que foi um divisor de águas em um dos princípios que são fundamentais da administração pública que é a transparência pública através aqui do rádio da agência todos os profissionais conseguem na verdade levar para o restante do Brasil as informações e o trabalho feito pelo Senado Federal pelos senadores que como já disseram aqui às vezes está na sociedade brasileira de que a representação política não trabalha ao contrário a gente trabalha e trabalha muito o rádio tem esse papel fundamental de levar essa informação então ela democratiza a informação eu sou de um estado Carlos Viana que é um estado muito grande nós somos 217 municípios do Maranhão então são muitos municípios e muitos deles inclusive ainda em situação do ponto de vista de tecnologia muito defasada nossa cobertura inclusive digital é uma das mais baixas do Brasil e o rádio acaba tendo um papel fundamental na vida dessas pessoas às vezes são comunidades distantes que o acesso inclusive do transporte é muito difícil mas está lá um rádio onde as pessoas acompanham às vezes na nossa caminhada alguém sempre diz olha senador eu ouvi lá na rádio Senado enfim a gente sempre ouve isso ou seja está lá presente através desse poderosíssimo instrumento de comunicação que é o rádio e também naturalmente a agência que acabam os dois um municiando ao outro com o volume de informações realmente muito pertinente muito importante então eu quero lhe parabenizar Carlos Viana pela iniciativa você que é um grande comunicador a gente já ouviu aí vários outros comunicadores também que tem o ministro da caminhada assim como eu na comunicação a gente está aqui no Senado e a gente continua presente no rádio conversando através desses grandes profissionais da comunicação muito obrigada e que Deus abençoe a todos e todas obrigado senadora Elisiane Gama pelas palavras cumprida a finalidade dessa sessão especial remota do Senado Federal agradeço as personalidades que nos honraram com a sua participação a você que nos acompanhou está encerrada a sessão e o nosso desejo de mais 25 anos de muito trabalho de muita informação pública e de serviço ao Brasil um abraço a todos e aí oi 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 Obrigado.